Passo a chamar os itens de número 13 e 14 que serão deliberados em conjunto. Processo número 48500-5493-20392, pedido de celebração do termo de compromisso de ajuste de conduta, TAC, formulado pela Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica, relativo ao auto de infração número 1010, de 2011, lavrado pela SFG, que aplicou penalidade de multa em razão de existência de pendências na instalação de medidores de energia elétrica e demais equipamentos de medição em face da operação barra manutenção da usina termoelétrica Presidente Médici, fases A e B, e respectivos equipamentos de forma inadequada, em face dos requisitos legais, regulamentares e contratuais aplicáveis. E item 14, processo número 48500-3120-200810, recurso administrativo interposto pela Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica, em face da auto de infração, do mesmo auto de infração, lavrado pela SFG, que aplicou penalidade de multa dos grupos 2 e 3, em razão da existência de pendências na instalação de medidores de energia elétrica e demais equipamentos de medição em face da operação e manutenção da usina termoelétrica Presidente Médici. Relator, diretor André Pepitoni. A usina termoelétrica Presidente Médici, fase A e B, encontra-se otorgada a CGTE, nos termos do contrato de concessão número 67, de 13 de novembro de 2001. E a usina possui 4 unidades geradoras, 2 correspondentes à fase A, de 82,5 MVA, com cada com fator de potência de 0,8, totalizando 126 MW de potência instalada, que teve início de operação essas unidades em 72, e 2 unidades na fase B, de 188,24 MVA, com fator de potência 0,85, o que totaliza 320 MW de potência instalada, e que a geração iniciou em 88. Nessa configuração, a capacidade instalada da planta, então, totaliza 446 MW de potência ativa. Em 7 de abril de 2011, foi lavrado o termo de notificação número 67, pela fiscalização da geração da ANEL, acompanhado do seu relatório de fiscalização, o que resultou no trabalho de fiscalização em campo realizado na usina, que ocorreu entre 23 a 25 de março de 2011. A fiscalização, quando esteve na usina, objetivou identificar e avaliar os procedimentos de operação e de manutenção da planta, verificando as condições gerais das instalações. Em 6 de julho de 2011, a SFG lavrou o alto de infração número 1010, em desfavor da CGTE, aplicando multa de R$ 2.764.104,38, baseada na constatação de condições inadequadas de operação e manutenção dos bens e das instalações vinculadas à prestação do serviço público de geração de energia elétrica. E a tabela 1 apresenta as não conformidades consideradas no alto de infração, bem como o respectivo enquadramento. Então nós tivemos dois enquadramentos, o primeiro que agrupou a N1, a N3, a N6 e a N7, que diz respeito ao operar ou manter as instalações de energia elétrica e os respectivos equipamentos de forma inadequada. E a N10, que é deixar de instalar os medidores de energia elétrica e demais equipamentos de medição das unidades consumidoras. E resignada com a multa aplicada em 22 de julho de 2011, a empresa CGTE interpôs recursos, solicitando o arquivamento do alto de infração ou, subsidiariamente, a conversão da multa em advertência, ou ainda a redução da multa diante das razões apresentadas. Alternativamente, requeriu a formalização de termos de compromisso para que houvesse a aplicação do valor da multa na adequação da UTE Presidente Métis nos padrões legais. Em 29 de agosto de 2013, a SFG exerceu o juízo de reconsideração para conhecer do recurso e, no mérito, manter na integralidade a decisão constante do alto de infração 1010, encaminhando os autos para apreciação da diretoria ao relatório. Procuradoria, trata-se aqui de análise do alto de infração 1010, de 2011, lavrado pela SFG. Procuradoria não examinou aqui com detalhes o processo administrativo, nem exerceu o parecer. Nesse caso, opina, portanto, pela manutenção do alto de infração em função da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Conhece-se do recurso, eis que atendidos os critérios de sua admissibilidade. Inicialmente, Srs. Diretores, ressalta-se que, entre a emissão do alto de infração, que foi lá em julho de 2011, e agosto de 2013, quando a SFG apresentou o juiz de reconsideração, registraram-se nos autos diversas tratativas entre a fiscalização e o agente para viabilizar a celebração de TAC em substituição à multa. Na ocasião, encontrava-se em curso nesta agência a revisão da Resolução Normativa 129, de 2004, visando estabelecer novos procedimentos para reembolso do custo de combustíveis de empreendimentos que utilizassem cavão mineral nacional por intermédio da CDE, caso da usina que julgamos que é a Presidente Médici. A proposta em processo final de aprovação previa, então, a criação de indicadores de ganho de eficiência líquida em megawatts hora por metro cúbico ou em megawatts hora por tonelada das plantas beneficiadas. E a SFG optou por aguardar a conclusão do processo de aprovação da nova Resolução Normativa, de modo a definir, em conformidade com a nova resolução, os parâmetros de eficiência que seriam imputados à UTE Presidente Médici, que seriam exigidos para que eles alcançassem. E, nesse período, contudo, a maioria dos investimentos apresentados como passíveis de serem considerados para a conversão da multa em TAC já se encontrava em curso. Posteriormente, em reunião realizada com os representantes da CGTE, em fevereiro de 2013, a fiscalização foi informada que a maior parte dos investimentos e obras propostas já haviam sido concluídas e que, a partir de dezembro de 2012, a usina teria condições de apresentar ganho de eficiência. Ocorre que, conforme dados obtidos pelo Operador Nacional do Sistema, não foram observados ganho na taxa equivalente de indisponibilidade programada diante dos trabalhos feitos, e nem na taxa equivalente de indisponibilidade forçada, conforme se deprende das tabelas abaixo. Então, nós temos na tabela 1 o TEIF e IP da usina de Presidente Médici por ano. E na tabela 2, a taxa mensal de indisponibilidade. Então, na tabela 1 é a média anual e na tabela 2 a taxa mensal a partir de outubro de 2012. Haja vista que a taxa equivalente de disponibilidade em 2013 mostrou-se em valores até superior com os observados em 7 e 12, acompanha-se a manifestação da SFG, para indeferir a proposta de celebração do TAC, alternativamente a pena imposta nos termos do alto de infração número 1010, uma vez que não se observaram ganhos reais ao sistema de segurança energética. O TAC, a concepção dele, não é substituir a multa pelo investimento. A adequação da planta deve ser feita de acordo com o ato de outorga, não é uma opção, é mandatório. E aí a conveniência da administração em celebrar o TAC é que se tem um ganho adicional para o consumidor. E esse ganho adicional, nesse caso, o que se esperava, e daí o porquê da demora do julgamento pela SFG, do juiz de reconsideração entre 2011 e 2013, era que aquelas atividades, era a expectativa que se tinha, é que aquelas atividades que foram feitas na planta, os aprimoramentos, pudessem tornar a planta mais eficiente, melhorando os seus indicadores de disponibilidade, fato que não aconteceu. E por não ter acontecido, então, acompanha-se aqui o entendimento da área técnica, por inviabilizar a assinatura do TAC, por não ser razoável. Então, afastada a possibilidade de TAC, passa-se a analisar agora o recurso. Sobre a não conformidade, o primeiro grupo, que é N1, N3, N6 e N7, tem-se o seguinte. No que diz respeito a N1, esta não conformidade concerniu a constatação de inexistência de indicação de sentido de fluxo em várias tubulações da usina. A N3 decorreu da verificação de equipamentos fundamentais, tais como bomba de alimentação e moinhos fora de operação ou com operação precária, comprometendo a produção plena da UTE Presidente Mendes. A N6, por sua vez, resultou de condições insatisfatórias de limpeza, segurança e conservação dos bens da usina, caracterizadas por existência de vazamentos de água e óleo em diversos equipamentos, instalações elétricas mal protegidas e inseguras, equipamentos com pintura deteriorada e corrosão, acúmulo de pó de cavão e cinza sobre os equipamentos e as dependências, sujeira e material inservível espalhado pelas dependências da usina, inexistência de cobertura de isolamento térmico, estocagem inadequada das bolas moedoras de cavão no chão da usina, canaletas e bandejas de cabo sem a proteção e nível de eletrólito abaixo do mínimo na sala de baterias da fase B. Já a N7 referiu-se à verificação de condições inadequadas de segurança caracterizadas por inexistência, deterioração, inegibilidade ou insuficiência de identificação nos equipamentos ou nos sistemas da usina. Em sua defesa, a CGT alegou, em relação às não conformidades 1, 3, 6 e 7, que o desempenho operacional da usina sofreu forte degradação decorrente de processo corresivo na superfície interna dos tubos geradores de vapor, atingindo parte significativa das paredes d'água, ocasionando furos e rupturas desses tubos com muita frequência. A recorrente informou ter estabelecido o projeto de recuperação da confiabilidade da usina com investimentos de R$ 214 milhões e essas medidas tiveram início em 2008. Ainda segundo a CGTE, o intenso e concentrado trabalho entre agosto de 10 e agosto de 11 implicou maior geração de resíduos, danos à sinalização e identificação de equipamentos e tubulações, os quais seriam sanados à medida que concluíssem os trabalhos. Constata-se que a própria recorrente reconheceu a existência de irregularidades, limitando-se a alegar que o plano de recuperação da confiabilidade da usina sanaria as pendências assinaladas pela fiscalização da ANEL. Ainda assim, a posterior correção das condições de operação e manutenção da usina não afasta sua responsabilidade pelas infrações cometidas. Ressalta-se ainda que as constatações que motivaram a autuação foram reiteradas vezes levantadas pela fiscalização, conforme se nota dos termos de notificação de 2008, 2009 e 2010. Ou seja, três anos a ANEL já vem apontando a necessidade de reavaliar e aprimorar essas atividades e até mesmo saná-las. Como os argumentos recursais da CGTE não elidiram a caracterização das irregularidades apontadas, deve-se então manter as não conformidades. E com respeito à N10, que proveio de pendências na instalação de medição de faturamento no transformador 230-138KV, a recorrente justificou que estava implantada e operava continuamente, gerando arquivos para a CCE desde novembro de 2006, cumprindo assim o estabelecido na resolução 344-2002 da ANEL. A fiscalização informou, todavia, que além da instalação e do comissionamento dos medidores, foi necessária a adequação dos TIs em todos os modos de medição, processo de aquisição concluído em 2006. E em janeiro de 2008, foi lançada uma licitação para a instalação dos TIs e ajuste dos projetos revisados pela CGT, na qual não houve proposta em razão da demanda por serviços de montagem elétrica, já que todos os agentes adequavam seus sistemas. E novo processo foi lançado em 2009, quando houve uma empresa vencedora e os trabalhos foram autorizados e iniciaram a partir de dezembro de 2009. Sublinha-se que a resolução 344-2002 fixou a data limite de 31 de dezembro de 2004 para operação comercial, em sua plenitude, de todos os sistemas de medição e faturamento de energia elétrica. Assim, endossa-se o posicionamento da fiscalização de que a recorrente dispôs de tempo suficiente para promover todo o processo de implantação do SMF, desenvolver estudos técnicos de elaboração de projeto, promover a licitação para aquisição de equipamento, implantar fisicamente o sistema, operar em teste, de modo a identificar possíveis problemas e, finalmente, iniciar a operação comercial do sistema, não se justificando as alegações apresentadas pela CGTE, motivo pelo qual deve ser mantido a não conformidade N10. E quanto ao pedido da conversão da multa em advertência, a SFG assinalou em juízo de reconsideração que os problemas encontrados na usina Presidente Médici, os quais acabam por impor restrições à operação da planta, emolduram-se como infração grave, diante da necessidade de despacho mínimo da usina, a fim de evitar corte de carga quando da ocorrência de contingência simples em equipamento de rede de operação de energia, onde está localizado empreendimento, e que trazem prejuízo ao setor elétrico, tanto na esfera energética quanto na esfera financeira, razão pela qual o artigo 8º da resolução 63 de 2004, ele não se encontra atendido, logo o pleito não pode ser deferido. E a dosimetria para aplicação da penalidade, observamos que a SFG considerou o abrandamento 65% em relação ao valor máximo aplicável, em razão de não haver vantagem oferida pelo infrator, nem sanções administrativas recorríveis nos últimos 4 anos. Logo, os senhores diretores, analisados os autos, concluí-se que o cálculo da multa foi valorado todos os dados pertinentes, não deixando de ser considerados argumentos recorrentes. Houve, portanto, imparcialidade na motivação e na fixação da multa administrativa, motivo pelo qual ela deve ser mantida. Diante do exposto, considerando o que consta dos autos, o que consta dos processos 485000031202008, dígito 10, e 48500005493203, dígito 92, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela CGTE contra o autoinflação 1010 lavrado pelo SFG, e no mérito negar o provimento, mantendo o valor da multa e em deferir a proposta de celebração de TAC. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Acompanho o relator. Portanto, proclamo a decisão da diretoria em conhecer do recurso administrativo interposto pela Companhia de Geração Térmica de Energia CGTE, em face do auto de infração número 1010-2011, lavrado pela Superintendência de Fiscalização de Serviços de Geração SFG, que aplicou multa em razão das condições de operação e manutenção inadequadas dos bens e das instalações da UTE Presidente Médici, fases A e B vinculados à prestação de serviços públicos de geração da energia elétrica, e no mérito negar o provimento, mantendo a multa de R$ 12.764.104,38, a ser recolhida nos termos da legislação visente e indeferir a proposta de celebração do termo de compromisso de ajuste de conduta. Próximo item.